Simbora Simbora Tudo começou Nosso caso de amor Só sei que ia acontecer Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir como você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Como é bom Se apaixone Quero saber o que sinto por você De onde vem teu fé Não sei mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Nosso caso de amor Só sei que ia acontecer Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Tudo eu faço pra me controlar Eu vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir como você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Eu sou a Eliane Fernandes E esse é Acústico Imagina Continue dançando Não pare Acústico Imaginar Não basta me levar pra cama E dizer que me ama Da boca pra fora Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que você é diferente O seu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Não basta me levar pra cama Não basta me levar pra cama E dizer que me ama Da boca pra fora Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que você é diferente O seu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Vamos dançar por favor Vem! Eu tô estrelado Eu tô estrelado Essa linda demais Fica apaixonado Eu vivi todo esse tempo Só pra você Tive de contigo Minha felicidade E nossos momentos São difíceis Superei Você, você Minha outra metade E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Se nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir Sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou deixar você partir Eu não vou mais conseguir viver Sem você não faz sentido É padecer o paraíso Sozinha E não vou deixar você partir Sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Não é o fim Eu não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Eu vivi todo esse tempo Só pra você Te vendi contigo A minha felicidade E nossos momentos São difíceis E superei Você, você Minha outra Metade Metade E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Não é o fim Eu não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim É amor, amor em mim Metade de mim Irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido É padecer o paraíso Sozinha Eu não vou deixar você partir E sair de mim E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Eu não vou deixar você partir Eu não vou deixar você partir E sair de mim E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Não é o fim Eu não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Mesmo que traz Das ondas do mar Saudade que faz De você lembrar Amor renasceu E a gente viveu Hoje no tempo Tudo se perdeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Onde ele tem o meu Naquele alto mar Só existia o amor Nós dois a se amar Não sei por que acabou Mas já ficou Nossos passos na areia A onda não apagou Pois foi mais forte o amor Hoje em mim A saudade incendeia Quando a lua cheia Quero contigo estar Você se foi Pra onde eu não sei Tentei te buscar Mas não te encontrei Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo O Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo O Julieta e Romeu Aos olhos do tempo Tempo que traz das sombras do mar Saudade que faz de você lembrar Do amor que nasceu, que a gente viveu Hoje no tempo tudo se perdeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Hoje lhe tem o meu Naquele alto mar só existia o amor Nós dois a se amar Não sei por que acabou Mas lá ficou Nossos passos na areia Algo não apagou Pois foi mais forte o amor Hoje em mim a saudade senteia Quando a rua cheia Quero contigo estar Você se foi Aonde eu não sei Tentei te buscar Mas não te encontrei Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Aos olhos do tempo Oh bebêzinho Quero saber dessa história bem direitinho Já calma Vou lhe explicar tudo direitinho agora Não tô bastando não Explicação Quero saber bem direitinho Vamos embora Nós dançamos o forró depois Eliane Fernandes Pérezinho Chama, vai Isso é hora de você chegar em casa Com a safada que diabo que tu viu Foi nada não Mulher foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Com a safada que diabo que tu viu Foi nada não Mulher foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Ai, ai, ai Você quer me engabalar Um novo não dá prego Arranje outra pra contar Ai, ai, ai Tu não acredita meu O prego do nosso carro Foi o prego do pneu Um encher de bebida Minha querida Espere que eu vou lhe contar Fale, love Vamos que eu tô esperando Não sei até quando Vou ter que aguentar Faleço não Amo que eu te amo tanto Mas no seu canto Uma outra não vai entrar Ai, ai, ai Você quer me engabelar Olha a cara do bonito Descarado pra danar Ai, ai, ai Meu amor Não faz assim Vem a pra junto de mim Deixa essas igas Olha a onda, viu? Bora Que maravilha Aquele shotzinho Aquele shotzinho Aquele shotzinho Ação Tem coisa melhor não Como é bom É sempre bom te encontrar É sempre bom estar com você Então vamos Acústico Imaginar Isso é hora de você chegar em casa Com a safada Que diabo que tu viu Foi nada não Mulher foi nosso carro Que deu o preço Só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Capa safado Que diabo que tu viu Foi nada não Mulher foi nosso carro Que deu o preço Só agora que saiu Ai, ai, ai Você quer me engabelar Carro novo Não dá prego Arranje outra pra contar Ai, ai, ai Tu não acredita no meu O prédio do nosso carro Tu acredita que foi Não acredito nisso Ruim é cheiro de bebida Minha querida Esperem que eu vou lhe contar Fale não Amor que eu tô te esperando Não sei até quando Vou ter que aguentar Fale assim não Amor que eu te amo tanto Mas no seu canto Uma outra não vai entrar nunca Ai, ai, ai Você quer me engabelar Olha a cara do bonito Escarada aqui ó Chegou e falou Ai, ai, ai Meu amor não faz assim Venha pra junto de mim Deixa essas brigas pra lá Deixa eu ver se eu vou Sabe o que é bom disso tudo? O que é bom? Deixa eu ver se eu vou A reconciliação Ai menino mentir Deixa pra lá Vai Por um show assim Por um dia de fernando Acústico imaginário Eu vou te ver se eu vou Legenda por Sônia Ruberti